Hoje eu quero te propor um exercício. Pensa num absorvente. Esse absorvente leva 400 anos para se decompor. E uma pessoa sozinha pode usar até 200 quilos de absorventes descartáveis durante a sua vida. Quando você pensa nesse monte de lixo, quem é o culpado? A pessoa que usou o absorvente? A empresa que fez o absorvente? Ou o governo? Agora, pensa numa blusa. Para cada blusa dessa ser fabricada, há uma perda de tecido. Só no Brasil, a soma desses resíduos têxteis pode chegar a 170 mil toneladas em um ano. E só 20% disso é reciclado. E nesse caso, quem tá errado? Quem fez a blusa? Quem compra a blusa? Ou os governos que não impõem regras para o descarte correto desse lixo? Eu vivo num dilema. No nível que está a destruição da terra, será que a minha escolha pela escova de dente de bambu faz alguma diferença? Eu sou Rayana Burgos e hoje eu vou falar até que ponto as nossas ações individuais impactam na crise climática e ambiental que estamos vivendo. Mas antes de continuar esse vídeo, se inscreva aí no canal e me conta aqui nos comentários se você já mudou algum hábito para tentar aliviar o seu impacto no meio ambiente. Quase tudo que a gente usa é derivado de petróleo e produz uma grande quantidade de lixo, que demora séculos para se decompor. Para você ter uma ideia do tamanho do problema, o Brasil é o quarto maior produtor de resíduos plásticos do mundo. Em 2018 foram 11,3 milhões de toneladas jogadas fora e pouco mais de 1% desse lixo é reciclado. Todo o resto vai parar em aterros ou até mesmo na natureza. Boa parte dos resíduos acaba no oceano, causando, além da sujeira, a morte dos animais marinhos. E o que o lixo tem a ver com a crise climática? Simplesmente tudo. Os processos de fabricação de quase todos os produtos emitem gases de efeito estufa. Assim como a decomposição dos resíduos também emite esses gases. Tudo isso somado com o desmatamento e as queimadas viram uma bomba contra o meio ambiente. E é justamente por saber da gravidade da situação climática. Que muitas mulheres começaram a repensar seus estilos de vida e seu consumo. Uma pesquisa da Universidade de Yale mostrou que elas se preocupam mais com a crise climática do que os homens. Até existe uma vertente do feminismo que estuda como lutar pelo meio ambiente e também lutar pelos nossos direitos. Então a gente conversou com a Nathalie, que é especialista em clima, para entender se faz sentido a gente tomar para si a responsabilidade de salvar o planeta. A culpa, ela ajuda os poluidores. Quando a gente fala de culpa individual, quando a gente começa a dizer, não, você que tomou um banho de nove minutos e não de sete minutos é o responsável pela crise hídrica, né? A gente começa a diluir responsabilidades. É óbvio que o cidadão vai contribuir, né? A soma de todos nós, a soma de todas as cidadãs e cidadãos, vai resultar num consumo que pode ser um consumo muito pesado, mas a gente tem que ir na fonte do problema, a gente tem que ir na raiz do problema. Quem são os grandes consumidores? Não são pessoas, não são famílias em geral, né? Vão ser o quê? Vão ser empreendimentos, vão ser, enfim, gastos até do próprio governo. Já que a Nathalie falou dos banhos, vale destacar que são as empresas que gastam mais água no Brasil. Os dados da Agência Nacional de Águas mostram que o abastecer conhecimento de todas as famílias não representa nenhum terço do uso de água do país. É a mesma coisa que acontece com a produção de lixo. Só 20 empresas são responsáveis por mais da metade da produção de lixo plástico do mundo. E adivinha quem mais emite gases causadores do efeito estufa? Pois é. Para você ter uma ideia de como tem empresa super engajada em te fazer ficar com peso na consciência, foi uma petroleira que criou aquelas calculadoras de carbono, que mostram quanto cada pessoa contribui para o aquecimento global, aquela famosa pegada de carbono. Mas nossa, eles são super preocupados com o meio ambiente, né? Mas calma aí, não é para jogar a composteira para o alto e desistir da ecobag. Entender que não somos as principais poluidoras do planeta é uma informação necessária para refletir sobre o que, de fato, podemos fazer. E sim, nós podemos fazer alguma coisa. Não é porque o nosso impacto é menor que ele não existe. Uma forma de ajudar a mudar esse cenário é saber aonde a gente coloca o nosso dinheiro. Porque dinheiro é uma força nessa sociedade e a gente precisa usar essa força a favor do planeta. Isso vai desde as escolhas de consumo até ter consciência do destino do nosso lixo. E mais do que pensar no destino do lixo. É importante evitar a compra de coisas que não são essenciais para o nosso dia a dia. Vale ressaltar também que são as pessoas mais pobres as mais afetadas pela mudança climática. São elas que moram em área de risco, que não têm acesso a água potável e coleta seletiva, por exemplo. E por outro lado, hoje em dia, a questão do consumo consciente ainda é algo que custa bem caro. Essa questão do consumo em geral tem um componente muito crítico de desigualdade, muito, muito forte. Muita gente ainda acha que é uma questão, né, que orgânico é uma questão de quem pode pagar, que orgânico deve ser para quem consegue consumir, pagar mais caro. E, gente, não pode ser assim, porque senão a gente continua penalizando todo mundo. A gente continua mantendo um sistema ali absolutamente péssimo, né, para todo mundo. Por exemplo, alimentos orgânicos, produtos a granel, são coisas muito caras para o cidadão comum inserir na sua rotina. A sustentabilidade não é só você comprar uma escova de bambu e tá tudo bem. E tá aqui meu canudinho de inox que não me deixa mentir. O que importa é você ter consciência da destinação? A gente faz parte do ecossistema e todas as nossas ações geram algum impacto. E não é só a ação na hora de consumir ou desapegar. A ação também é se manifestar politicamente e cobrar soluções dos gestores públicos para que eles beneficiem a sociedade como um todo. É uma questão de política pública, não tem como. A gente tem que aí forçar no voto, nas eleições. É um ato político e não tem como. Por isso, o meu recado para você é o seguinte. Ainda que o cenário pareça desanimador, não desista. Faça tudo o que der para fazer. O que está ao seu alcance e o que você consegue hoje. Ainda que as coisas pareçam pequenas, as nossas ações contribuem para gerar transformações maiores e mais significativas. Precisamos ser muitas pessoas imperfeitas, sem tempo, tentando na medida do possível pedir para tudo isso acontecer, para essa revolução de fato rolar. É isso. Não esquece de mandar esse vídeo para o pessoal que você sabe que nem separe recicláveis. E mais uma coisa, ao invés de comprar mais algo que você não precisa, usa esse dinheiro para apoiar as minas. A gente faz jornalismo feminista independente e o seu apoio. Faz toda a diferença. Um beijo e até a próxima.